Vou falar pra vocês que estão em casa também que querem falar sobre os cuidados com a estética, com cirurgia plástica e tudo pro final do ano, que muita gente aproveita esse momento de fim de ano pra realizar a tão sonhada cirurgia plástica e dar aquela repaginada no visual. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente e eu vou até agradecer. Traz aqui a bolsa, Gaete. Por favor, a gente recebeu aqui, não só eu como o Gaete, a equipe aqui do Pode Entrar, essa bolsa linda, doutor Davis Barbosa, grande cirurgião. Obrigada pelo carinho. Todo ano ele não esquece da gente e tá aqui, ó. Vou carregar comigo porque é a minha cara. Já sai colocando por dentro maquiagem, pra você que vai ao supermercado fazer suas compras no R. Carvalho, que é nosso parceiro, já tá aqui a sua sacolinha ecológica. Uma maravilha, obrigada. E já ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Porque agora eu quero falar pra você que tá em casa, né, que o médico Wesley Murakami, ele fez mais de 10 vítimas entre os depoimentos divulgados na sentença. Os denunciantes detalham problemas causados pelos procedimentos, como fortes dores, né, fortes dores, desculpa, desmaios e depressão. Ele foi condenado a mais de 9 anos de prisão por deformar pacientes, a gente viu muito isso na mídia, e que demonstram a forma que ele agiu, que é uma conduta, a gente sabe, completamente indevida. Vamos conferir essa matéria polêmica. Era pra ser apenas uma intervenção estética a fim de melhorar a aparência, mas se transformou em uma experiência traumática para pelo menos 30 pacientes do médico Wesley Murakami. Tudo porque o procedimento de harmonização facial realizado pelo profissional resultou em efeitos colaterais, que deformou os rostos de pacientes. A conduta do profissional, que não tem nenhuma especialidade, é ainda alvo de investigação do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Wesley realizava tratamentos estéticos conhecidos como bioplastia, que usava uma substância, que é um tipo de plástico líquido, usado para preenchimento. A lista de vítimas conta com 13 pessoas. Entre as denunciantes está uma ex-namorada e ex-sócia do profissional. Os casos são investigados como lesão corporal culposa. Laudos devem apontar e definir o grau que pode ser leve, grave ou gravíssimo. É, e você sabia que a bioplastia é uma técnica versátil, realizadas com implantes biologicamente compatíveis para correção volumétrica facial e corporal, sem cirurgia, e que pode ser realizada com o ácido hialurônico e outros ácidos? Pois é, e pra tirar as dúvidas sobre esse procedimento, pra você que sabe, ou pra que quer realmente ficar mais aprofundado no assunto, e estamos recebendo o cirurgião plástico Davis Barbosa. Boa tarde, doutor Davis, seja bem-vindo aqui ao Pode Entrar. Boa tarde, Mônica, muito obrigado, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Você viu aí que é assunto polêmico e que acaba sempre envolvendo, querendo não os cirurgiões, e acaba correndo o risco de queimar o trabalho de outras pessoas na área, né, e que às vezes as pessoas já vão logo levando para um outro lado. Então a gente já quer saber o que consiste o procedimento de bioplastia, porque é super em alta, né, e você viu aí o caso, e qual é a durabilidade dos resultados obtidos por este procedimento. Pois não, Mônica, então. A bioplastia foi um termo que foi criado pra falar da aplicação de substâncias plásticas dentro do corpo, do bio, né, que é o corpo. A substância que foi usada inicialmente com mais versatilidade foi o próprio silicone, o silicone líquido, né. Ele foi usado, é uma substância que tem pouca interação com o organismo, só que ele começou a criar muitas reações inflamatórias, muitas reações de corpo estranho, problemas na cicatrização, e acabou que ele foi, entrou em desuso. Depois vieram outras substâncias, tem uma substância que é mais biocompatível, que é o polimetilmetacrilato, né, que ele tem vários nomes, que também foi usado com alguma frequência, vem sendo usado com alguma frequência, mas ele também cria muita reação inflamatória, e tem as substâncias absorvíveis, que o ácido hialurônico é o principal. É um tratamento muito eficaz, mas ele tem que ser feito com cuidado. De preferência, a gente deve evitar as substâncias definitivas, como o polimetilmetacrilato. O que é que acontece? Uma substância que está em definitivo no corpo, né, vai manter aquele volume em definitivo, que é uma coisa boa, porém, se houver uma complicação, se aquela substância criar uma reação inflamatória, criar uma reação purulenta, a gente pode acabar encontrando um problema que vai ficar pela vida inteira, porque aquela substância não vai sair. Enquanto que se você usa uma substância absorvível, como o ácido hialurônico, e ele vem a criar uma reação inflamatória, uma reação purulenta, uma infecção, seja o que for, uma vez que ele vai absorvido, aquele resultado, aquela complicação vai se perder. De sol pelo organismo seria isso? Exatamente. O ácido hialurônico, o organismo, ele transforma, ele é o colágeno, né? Sim. O organismo transforma ele no seu colágeno e utiliza em outras áreas, entendeu? E ele não consegue, o organismo não consegue trabalhar plásticos, como o metacrilato, como o silicone, por exemplo. Olha aí. E quais são as principais indicações para a realização de bioplastia? Uma vez que nós temos muitos telespectadores assistindo, e a gente traz sempre dicas, casos também polêmicos entre artistas. A gente teve o que fez uma cirurgia recente, da Fazenda, né? Como é o nome dele, que eu esqueci agora, a gente me falhou a memória. O Rico, que foi o último vencedor da Fazenda, e agora ele vem sentindo dores, aquela coisa toda, né? Então, qual é a indicação de fato? A indicação estética, ela é uma coisa extremamente variável, certo? Porque você tem que cumprir o desejo da pessoa que está buscando, com o que é socialmente aceito, né? Então, você não pode, por exemplo, encher, colocar 500ml de silicone na testa de uma pessoa, vai ficar... Ou dizer assim, o meu rosto, eu já tenho um perfil que o meu rosto é mais para arredondado, eu quero ficar com o rosto mais fino, mas eu quero o meu rosto igual o da fulana de tal. É impossível, né, doutor? Isso não existe. Não existe você ficar com o rosto igual a fulana de tal. Eu vi na imprensa, alguns casos, inclusive, que esse colega, esse médico, né? Ele fez, simulou, tentou simular o rosto em algumas pessoas, né? E com isso, ele acabou usando uma quantidade muito grande de substância. Que eu vou ressaltar, uma substância que, se possível, a gente deve evitar usar, que é o metacrilato, né? E aí, essa pessoa acabou tendo reação à grande quantidade de substância. E o que é que acontece? Esse é um problema praticamente definitivo, né? Essa substância, ela não tem a capacidade de ser eliminada pelo organismo e nem os cirurgiões conseguem retirar essa substância do organismo. Então, essas pessoas que fizeram esses preenchimentos, essas bioplastias, elas vão ter um problema definitivo na vida delas. Uma outra área que é muito usada é a região glúteo. O metacrilato, principalmente, ele é usado pelo fato de ser barato. Então, as mulheres que querem ter o popozão, acabam procurando esse tipo de procedimento, com esse material que você disse que deve ser evitado. Nosso organismo acaba não consumindo e aí quer ter o bumbunzão e o que que acontece? Pois é. Aí acontece a colocação de grande quantidade desse medicamento, né? Dessa substância. E ele é uma suspensão. Você imagina uma areia na água que você balança, se você pegasse aquilo e fosse injetando na pessoa. Meu Deus. Então, o metacrilato, ele é uma substância em suspensão. Quando ele é aplicado, é como se vários grãozinhos de areia ficassem dentro daquela musculatura, em todos os locais. Então, ele causa um aumento, né? Entretanto, se houver uma reação inflamatória, você praticamente não tem meio de fazer a retirada, porque ele está infiltrado em todos os tecidos, são vários grãozinhos, entendeu? Então, essa substância, inclusive, a liberação dela não é para grandes quantidades. Você vai observar que raramente, não vou dizer nunca, mas raramente você vai encontrar um bom cirurgião plástico fazendo uso de grandes substâncias de metacrilato para fazer o preenchimento da região glútea ou de qualquer outra região. A gente não faz isso porque a gente sabe das potenciais complicações. Você veja que esses casos nem foi em quantidades tão grandes. Tem pessoas, já conheci pessoas que botaram 500, 800 ml de metacrilato no bumbum. E essas pessoas tiveram as complicações, e tiveram, provavelmente foram volumes da casa dos 20 ml, 30, 50 ml no máximo, e gerou toda essa complicação. Tem casos até de óbito. Teve um caso que ficou muito famoso há algum tempo, um médico no Rio de Janeiro. Ficou conhecido como Dr. Bumbum, né? Acho que todo mundo lembra desse caso. E o Dr. Bumbum usava exatamente essa substância. A mesma substância que foi utilizada agora nesses casos, que é o metacrilato. E no caso do Dr. Bumbum, o que levou a toda aquela repercussão foi um óbito por uma embolia. Então, o que aconteceu? Ele colocou a substância em grande quantidade dentro de uma veia. Aí entupiu ali as artérias do pulmão e a senhora acabou falecendo. Por conta de uma embolia e de todo esse processo. Olha, por isso daí a importância de procurar um médico que realmente esteja fazendo parte da sociedade brasileira de cirurgia plástica, que seja um profissional capacitado, de experiência, e que você faça todos os trâmites legais para que não seja uma coisa que venha a ter até óbito, né? Então, assim, triste. E aí a gente quer saber já já quais os principais objetivos da bioplastia. E também temos perguntas dos nossos telespectadores. Vamos conferir aí a primeira dúvida. Quem está com a gente aí ao vivo, ligadinho, não pode entrar. Tem aí a dúvida. É o Pietro Anelar. Oi, boa tarde, querida. Gostaria de saber se tem alguma contraindicação ao querer fazer o procedimento de bioplastia. Um beijão. Obrigada pelo carinho, Pietro. Pietro, tem algumas potenciais contraindicações. Por exemplo, se você estiver com acne, se for fazer uma bioplastia no rosto e estiver com acne, você não deve fazer. A substância é bom, a pessoa tem atenção com que substância vai usar. Não é proibido usar o metacrilato, entendeu? Mas é proibido usar em grandes volumes. Então, por exemplo, você quer fazer um pequeno preenchimento dessa região bigode chinês e desejar usar o metacrilato, que, na minha opinião, não é o melhor dos medicamentos, você até pode. Mas observando as condições dos cuidados com a pele. E, com certeza, grandes volumes, só com substâncias absorvíveis, com ácido hialurônico. Olha, tá vendo, fico alerta. Vamos pra mais um telespectador ou telespectadora. Estamos aí com o Bosco Olidon. Oi, boa tarde, dona da tarde, Piauiense, que tudo. Quero saber se a bioplastia é reversível, é possível remover ou ajustar os resultados. O ponto X da questão que estávamos falando agora há pouco, né? É, exatamente. A bioplastia, ela é possível de reverter parcialmente se feito com substâncias absorvíveis. Por exemplo, se você usar o ácido hialurônico em grande quantidade, ultrapassar o ideal. Ou se ele estiver causando uma reação inflamatória, tiver se deslocado, você quiser retirá-lo mais rapidamente, você pode usar a hialuronidade. Você aplica um líquidozinho ali e ele vai dissolver aquele ácido hialurônico. Quando são aloplásticos, né, como o metacrilato, que é o mesmo PMMA, o mesmo silicone, que esse está proscrito, mas, às vezes, ainda é usado, aí não há possibilidade de remoção. Quando ele tem uma complicação, a gente tenta uma remoção ampla. O que é isso? Por exemplo, se você coloca um bioplástico no bumbum, como o metacrilato, se aquela pessoa teve uma complicação, uma reação inflamatória, você vai ter que retirar grande parte do bumbum. A Vanessa Urach, né, o nome dela? Sim, a Vanessa Urach. Foi exatamente o que a Andressa... A Andressa, desculpa. Inclusive, na batata da perna, eu lembro que não chegou a necrosar a região, né? Tanto na batata como no bumbum. Eu vi foto de alguns casos semelhantes e é um terror, entendeu? Porque, realmente, você tem que retirar grandes quantidades de tecido. Aquilo deforma. É uma cirurgia semelhante ao que se faz para câncer, por exemplo. Gente do céu, terrível. O que se abre a região para tirar o tumor, né, e uma coisa mais a fundo. Mas vamos para a última participação da Jujuba. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre se tem uma idade adequada para começar a ser feita a bioplastia. E aí, doutor? Jujuba, não há limitações legais no tocante à idade, certo? E vai depender também do problema de saúde. Então, se a pessoa tem uma deformidade realmente notável, visível na face, por exemplo, desde criança, você já pode utilizar preenchedores naquela região. Hoje, a gente tem muita coisa no mercado bem mais moderno, né? Sim, sim. Você pode, principalmente, como eu falei, usar os hialurônicos de longa duração. Sim. Mas tem o ácido polilático, tem outras substâncias que elas podem ser usadas, né? Tem o enxerto de gordura, às vezes, ele substitui com algumas vantagens o uso de aloplásticos, né? Sim. Então, não tem uma idade mínima. Eu sempre falo que a pessoa tem que ter bom senso, né? Então, principalmente, se você vai usar um preenchedor definitivo em grande volume no seu corpo, você, no mínimo, você deve ser maior de idade, né? Porque você vai submeter um menor, né? Que não tem nem responsabilidade ainda integral sobre suas ações a um procedimento que pode vir a causar um problema definitivo naquela pessoa. Então, no mínimo, em casos que são estéticos, eu sugiro esperar os 18 anos. É isso aí. O doutor Davis Barbosa deu uma verdadeira aula em alguns minutos pra gente, não só com relação à bioplastia, que foi um fato isolado que a gente colocou como tema hoje por conta dos casos que vêm acontecendo corriqueiramente na mídia, como também a gente sabe que pra todo e qualquer tipo de cirurgia, a gente tem que procurar um bom profissional, capacitado, né? E que você tenha essa preocupação pra que seja feita toda uma análise, né? Isso, doutor? É isso mesmo, né? O cuidado, o bom senso, eles prevalecem, né? E... Prevale a sua vida. Exatamente. Tome cuidado com aquelas pessoas que promovem coisas mágicas, porque normalmente isso não existe. O conhecimento, ele tá disponível pra todo mundo, né? Então, se a maioria dos cirurgiões plásticos não tá fazendo, não tá usando, provavelmente tem algum motivo. Tem alguma coisa errada. Aí é bom ficar com o pé atrás. E não deixar se enganar por gato, por leder, como você tá falando. A gente vê muito vídeo na internet, né? Quer ter o bumbum assim, assim, assado? Pá! Quer ter não sei o quê? Não, tudo faz parte de um processo, de um protocolo, de um cuidado especial, né? Que vem da raiz, gente. Não é assim da noite pro dia, né? É, tem que ter todo um preparo do profissional e tem que ter um preparo do paciente pra qualquer tipo de procedimento. Nesse preparo, ele tem que estar incluindo a chance das complicações. Então, se você vai fazer um procedimento, vamos falando da bioplastia, né? Se você vai preencher, por exemplo, com a substância absorvível, você tem que saber que um lado pode absorver mais do que o outro, provavelmente você precise fazer um retoque em algum momento. Se você vai utilizar, por exemplo, no bumbum, que são grandes volumes, vai usar um ácido alurônico, você tem que saber que o valor é muito elevado. Então, você tem que estar preparado pra isso, ver se vale a pena do ponto de vista financeiro. Tudo isso. Se vai ser preciso uma cirurgia pra um lipo enxertir, esse tipo de coisa. É isso aí. Ele traz uma paz também, doutor Davis, né? Imagine pros pacientes, então. Obrigada, doutor, por reservar um tempo do seu dia corrido, que a gente sabe como é. Desejamos ótimos atendimentos e uma ótima cirurgia, né? Sempre. Que Deus lhe abençoe e volte sempre trazendo muitos esclarecimentos e dicas, principalmente pra mulherada, que ama muito, né? O homem é muito vaidoso, o piauiense, mas as mulheres, então, nem se fala, né? São mais ainda. É verdade, Mônica. Muito obrigado. Um prazer aqui com você. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer.